Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camilla do blog Você Precisa de Cor e no vídeo de hoje vamos falar sobre cubas de banheiros. Bom, outro dia eu tava conversando com uma cliente a respeito do banheiro dela e ela tava com algumas dúvidas com relação às cubas. Eu tinha sugerido o modelo e ela chegou na loja e não sabia exatamente o modelo que eu tinha sugerido, porque são muitas opções, né? E eu pensei, acho que esse é um bom assunto pra trazer lá no canal, porque muita gente pode ter dúvida a respeito de cubas de banheiro, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Claro que eu não vou conseguir falar sobre todas as cubas do mundo, né? Eu vou falar sobre os tipos, porque os tamanhos são os mais variados possíveis, aí você vai ter que adequar no seu projeto. Bom, vamos começar falando sobre a cuba de embutir. A cuba de embutir é aquela mais tradicional, que ela fica geralmente colada no tampo e embaixo do tampo. E pra dentro do armário, quando tem armário, né? Quando não tem, ela fica só aparecendo por baixo do tampo. Ela é uma super tradicional e é uma das cubas mais em conta que a gente encontra no mercado. A vantagem dela é que você tem um tampo maior, o tampo acaba ficando mais livre, você consegue ter um tamanho de armário maior também, mais em altura, só que a desvantagem é que ela fica toda pra dentro do móvel, então você acaba perdendo esse espaço interno. É super comum pra quem não é dessa área, confundir a cuba de embutir com a cuba de sobrepor. Elas realmente são bem parecidas, a diferença é que a cuba de sobrepor, ela fica com uma bordinha pra fora do granito. Eu acho esteticamente essa mais bonita e ela dá um acabamento melhor também, porque ela vai colada no tampo, na parte de cima, e não na parte de baixo. Já a cuba de apoio é aquela que fica com a sua totalidade quase toda pra fora do tampo, às vezes só fica a parte de encanamento pra dentro. E essa cuba tem sido muito usada aí nos últimos tempos, né? Porque esteticamente ela fica muito bonita, mas eu acho que em praticidade ela não funciona tão bem. Por quê? Porque ela costuma esparramar muita água, né? Quando a gente usa. E aí você tem que ter um certo cuidado com a altura da sua torneira, pra não usar uma torneira com uma bica muito alta, pra não ter essa esparção de água pelo banheiro. É por isso que eu prefiro usar nos meus projetos em lavabos ou banheiros sociais que não são muito usados, né? Que é uma coisa mais prática e não é um banheiro de casal, por exemplo, que a gente usa pra lavar rosto. Eu prefiro deixar essa cuba pra usar nesse tipo de banheiro. A cuba de semi-caixa, ela é bem parecida com a cuba de apoio. A diferença é que ela vem pra frente do tampo. Esse modelo é ótimo pra quem tem pouco espaço e não consegue colocar uma bancada no tamanho padrão. Mas tem que lembrar que ela vem pra frente do tampo, né? Então tem que considerar esse espaço também. E esse modelo é legal que às vezes ela vem até como um suporte pra toalha. Então é ótimo, porque às vezes a pessoa não tem espaço pra colocar suporte pra toalha no banheiro. E aí já consegue adaptar na própria cuba. Mas só tem que tomar cuidado realmente considerando que ela vem pra frente do tampo nessa questão de espaço. A cuba de parede, como o próprio nome já diz, é a cuba que vem, que ela tá fixada na parede. Normalmente essa cuba é um pouquinho mais chata, esse tipo de cuba é um pouquinho mais chato pra fazer móvel embaixo. Então normalmente é usado só a cuba mesmo, sem móvel. E aí existem várias opções, inclusive de vidro, que fica muito bonito e dá um charme pra mim. E hoje o modelo que tá super em alta, que tá fazendo sucesso aí bombando no Instagram, nas mostras de decoração, é a cuba esculpida. A cuba esculpida não é feita de louça, ela pode ser feita de mármore, granito, pedras importadas e até mesmo de porcelanato. E eu acho ela super bonita, ela fica super charmosa no ambiente, dá um toque bem moderno. E às vezes, dependendo do material que você escolher, acaba ficando mais em ponta do que as cubas de louça e o tampo. Bom gente, agora por que é importante você saber o modelo da sua cuba antes de pensar em todo banheiro? Na verdade, esse modelo de cuba é o que vai determinar o tamanho do restante do seu móvel. Então, por exemplo, o banheiro normalmente a gente deixa com a altura final de 90 a 95 centímetros do chão até o final dele. Se você usar uma cuba de apoio, ela normalmente fica com 15 centímetros pra fora do tampo. Então, o que vai acontecer? O seu móvel vai ficar mais baixo do que se você usar uma cuba de embutir ou uma cuba de sobrepor. Então, é muito importante você já ter definido antes de fazer os móveis o modelo da sua cuba de banheiro. Se você vai fazer móveis sob medida, né? Porque dessa forma, a loja vai conseguir acertar a altura dele. E aí, claro, vai depender se o seu móvel vai ser suspenso, vai ter rodapé, enfim. Mas a sua cuba é que vai determinar o tamanho do seu móvel. Então, por isso é muito importante você saber pelo menos o modelo que você quer usar e aí sim poder fazer os móveis. Bom, gente, é isso. Espero que tenha respondido as dúvidas a respeito dos tipos de cuba que existem no mercado. E como eu falei, as medidas são as mais variadas possíveis. Com certeza você vai encontrar uma que vai se encaixar aí no seu cantinho. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder com muito carinho. E não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu joinha. E me sigam também nas redes sociais, que eu tô sempre postando novidades por lá e várias dicas. Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.